Na carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 16, fala assim Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração Eu acho muito interessante quando a gente lê E às vezes a gente lê como se fosse assim Ah tá, mas não, é ordem de Deus pra gente Ordem de Pai pra que a gente seja feliz E o que ele fala é que a gente deve cuidar um do outro Aconselhar um outro no espírito Aconselhar um ao outro de acordo com a vontade e os valores de Deus Não é pra gente ser conivente com o outro o tempo todo Eu sei que muitas vezes por necessidade de aprovação Por dificuldade de dizer não Por dificuldade da gente se colocar A gente fala, ah é, que legal E depois até sai falando mal Ou comentando com alguém Não é papel de cristão Eu gosto sempre de lembrar E eu falo isso pra mim também, tá? Não tô aqui chamando a atenção de ninguém não Pra mim também Que quando a gente levanta a bandeira de que a gente é cristão A gente tem que lembrar daquilo que Deus ensina pra gente Será que a gente tem usado a nossa sabedoria? Será que a gente tem, de fato, num momento difícil como esse Cantado os salmos? Será que a gente tem falado de acordo com a palavra de Deus? Será que a gente tá com aquela boca cheia do Espírito Santo? Será que a gente tá aconselhando um ao outro? Que a gente possa colocar isso em prática Porque isso sim É ser cristão, né? Quando a gente segue Quando a gente tem como parâmetro Jesus Cristo E toda a maravilha que Ele é A gente tem um modelo a seguir Vamos pensar nisso? Assim A nossa vida vai ser cada vez melhor A nossa vida vai ser cada vez mais